Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a Ti hei de seguir Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração E me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vem, eu Te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol, invadirá o Teu coração Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser Eu creio em Ti, que cres em mim E a Tua luz verei a luz Quando lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Do vale ou no monte, adorarei A Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Ti eu canto glória e aleluia Legenda Adriana Zanotto